Três meses, o Rafael Câmara nos contava há pouco que ele perdeu 40 quilos. Vou ver se o Rafael está escutando a gente para poder ancorar a cobertura, se não eu pego daqui. Rafael está aí com o Pedro? Eu ouço sim, Maria. A gente está aqui bem de perto, acompanhando a saída de Pedro Leonardo junto com o pai Leonardo e o primo Tiago. Eu não me posiciono na frente da Câmara por motivos óbvios, para não manchar toda essa imagem da família saindo e ele na cadeira de rodas. Ele agora, nesse momento, está posando para fotos, mas ele vai vir ainda falar com a imprensa. Desde cedo a gente acompanha desde perto. Esse menino, o Pedro Leonardo, ficou internado há quase três meses aqui no hospital Ciro-Libanês. Passou por muitas cirurgias depois do acidente que ele teve no dia 20 de abril, depois de sair de um show em Minas Gerais. Ele chegou a ser internado em três hospitais diferentes, em dois hospitais diferentes, perdão, para só depois ser transferido aqui para São Paulo. Aqui ele passou por sessões de hemodiálise, chegou a ter duas paradas cardíacas. Como a gente já mencionou, ele fez uma cirurgia no fêmur da perna esquerda. E agora a gente acompanha, ele vai falar um pouquinho aqui com a imprensa, com todo esse espaço que foi reservado para ele. É o seguinte, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Não vou dizer não, dizem. Abre aqui, põe ele mais para cá para ficar perto do microfone. Aqui, isso. Agradeço as orações, obrigado Brasil pelas orações. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas orações. Obrigado a todos do fundo do coração. Valeu. Tamo junto. Tamo junto de misturado. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado. Obrigado pelo carinho, viu? Agora nós vamos para a rua. Vamos para a casa, Pedro? Vamos para a rua agora. Vamos para a casa. Vamos para a casa. Vamos para a casa. Vamos de meia galinhada agora, certeza. Tudo bom, viu? Os médicos vão saquear. Léo, Léo. Chavo. Beijo, Alexandro. Vamos, viu? Maria, com algumas palavras, algumas palavras do que o Pedro Leonardo, né? E só lembrando, Maria, que é a assessoria de imprensa, ela informou, a assessoria de imprensa da família, informou que não será divulgado o local, né, para onde ele será levado, para que ele possa descansar. E também se espera que a equipe médica, coordenada pelo doutor Roberto Calil Filho, cardiologista, cuidou durante esses quase três meses, cuidou de Pedro Leonardo, para que ele consiga, para que ele dê explicações, né? Mais detalhes de como será o tratamento agora em casa, fora do hospital. A gente já tem informação que ele fará ainda fisioterapia e fonoaudiologia, que são tratamentos bem importantes para a evolução, né? Do quadro clínico dele. Então, a gente acompanha essa cena aqui na porta do Hospital Ciro Libanês. Ele já está saindo daqui, só relembrando, quase três meses de internação, Maria. É muito emocionante, né, porque a gente lembra a comoção que houve no Brasil, assim que o Pedro Leonardo foi internado, depois teve que pegar um avião para outro hospital, a situação dele era gravíssima, tinha inchaço no cérebro, tinha um problema no estômago, tinha um problema no fêmur, aquela dúvida, né, enquanto ele estava dopado, como ele ia reagir. E é com muita alegria aí que a gente vê o Pedro Leonardo, obviamente, sem dizer para onde vai, né, que você viu ali as fãs, em absoluto desespero. E a alegria desse pai, né, desse parceiro também, o Tiago, de ver o Pedro aí saindo do hospital. Agora, é claro, né, fraquinho, tem que dar uma descansada. Pô, nasceu de novo. Nasceu de novo.